Oi galera, tudo bem? Eu não sei nem exatamente em que idioma eu começo este vídeo, minha família está falando, está sem luz e eu não estou legal, mas eu queria gravar esse vídeo, tem outras coisas à frente, mas eu quero trazer este acima porque as pessoas são maldosas e eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Então eu te peço que deixe o like, curta, compartilha, se inscreva, subscreva, dê o seu like e é isso, vamos lá para o vídeo. Eu não sei, peraí deixa eu pensar, eu vou tentar gravar em inglês e colocar a legenda em português, tá, que daí todo mundo entende, entende, ok? Então, porque é uma música que foi para o mundo inteiro, então, né. Então, bem, primeiro, um, a lot of languages. Olá, oi, 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 oi sobre a coreografia dos sonhos, a música do mundo de 20, 29 anos. Comentos como que isso é terrível, é esquisito. Eu falo um pouco de espanhol, mas só um pouco, então eu não vou tentar tentar. Eu não sei como dizer. Mas eu queria falar sobre minha condição. Eu tive crônica fatiga quando eu estava 25 anos. Crônica fatiga é quando você perdeu sua força mental e físico totalmente. Você perdeu sua força totalmente. E eu disse que eu estava morrendo. Eu disse que eu vou morrer em algum dia. Eu vou morrer. Eu não sei se vocês entendem, porque eu sou brasileiro. Algumas coisas eu não sei como dizer. Mas eu não coloco tão longe de mim. Eu sou uma ordem cook. Olha isso físico. E olha o meu físico. Para mim, só para dar um minuto, para dar um minuto, para dar um minuto, para comer bem. E fazer coisas que eu não queria. E não tinha gostado antes. de esta doença chamada burnout syndrome, mas sem todas as limitações que eu tive naquela época. Então, por favor, tenha mais empatia com as pessoas, eu acho, porque eu amo muito, mas para mim é muito difícil. Eu perdia meu bairro, sim, eu tive um bairro, eu estava muito triste, e em alguma forma eu gravou esse vídeo. Eu olhei alguns horários da dança sobre Jungkook, sobre o vídeo, o oficial MV, quando os arabianos fizeram. Eu vou colocar uma foto aqui, e eu gostei muito, porque as culturas são muito diferentes. Então, isso não é cobre, eu sou uma pessoa que eu estou tentando vir ao vivo novamente. E eu tenho cerca de 7 ou 8 anos, então, por favor, tenha mais empatia. Não só para mim, porque eu deixo esses comentários terribles. E eu não me importo muito. No começo, um pouco, mas eu não sei. Mas eu tenho pessoas com todas as minhas problemas. Se você disseram essas coisas que você disseram no meu vídeo. Um... 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 Na Coreia, Espanha, México, Estados Unidos, eu vi pelos idiomas, tem o Brasil também. Ah, moça, ficou estranha, ficou estranha, caceta, eu mal consigo levantar na minha vida. Eu dou o cabelo cheio do ar de coco. Os passos, as finalizações, mas só repetindo, agora em português eu não faço covers. Eu pego algumas referências e adapto do meu jeito e eu achei que ficou muito lindo. Eu amei e foi muito emocionante pra mim e tá sendo ainda uma música que mexe muito comigo. Enfim, o que o Jungkook tem pra passar pra mim e o BTS em si é muito forte e aquele árabe cantando junto deu um chance na música. Tão lindo. E a parte que eu fiz pro árabe, eu tentei pegar as referências árabes. Eu só não coloquei o véu porque eu achei demais porque eu sou brasileira e eu nem tenho o véu. Mas seria basicamente isso. Então, explicado, a polêmica, as pessoas ficam polêmica, nada a ver. Pra tentar diminuir o outro, mas eu só digo uma coisa. I just say one thing. If you don't like it, do better. Kiss the girl fat. Beijos da goida. Da gorda. Porque eu me embaralho quando falo em outros idiomas. Então, bye bye. How to say? Bye. Adios. Anion. And I forgot the rest. Oh, and congratulations to France and Argentina. Los hermanos. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Então, chega de europeu, pelo amor de Deus. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Que eu odeio a gente, mas eu acho que vou torcer por eles porque é o único do da América do Sul. Legenda por Sônia Ruberti